Olá, primeiro ano! Estamos aqui de volta para mais uma aula aqui na TV Educa e Pojuca. Isso mesmo! O meu nome é Ana e hoje teremos aula de ciências. Isso mesmo! E o tema da nossa aula de hoje é o corpo humano. Bom, observem com bastante atenção esta imagem aqui, crianças. Vamos observar, nós temos aqui quatro crianças. O que é que vocês percebem? De semelhanças, de diferenças. Dá para perceber? Bom, quais as diferenças que vocês percebem aqui desse menino para esse menino? Nós percebemos aqui várias diferenças. Isso, crianças, dá para perceber também uma diferença entre as características da menina aqui para essa outra menina aqui mais em cima. Dá para perceber, né, crianças? Então, vocês sabiam, crianças, que os seres humanos, eles possuem características bem diferentes umas dos outros? Como vocês observaram lá na imagem? As quatro crianças, elas possuem características diferentes. Diferentes? Isso mesmo! Como assim, professora? Características diferentes. Elas possuem a cor dos olhos diferentes, a cor do cabelo, a cor da pele. Elas também possuem alturas diferentes. Às vezes, uma criança tem a mesma idade, mas um é maior do que o outro. Então, são características que diferenciam uma pessoa da outra. Então, mesmo as pessoas, mesmo as pessoas da mesma família, mesmo sendo da mesma família, muitas vezes, elas apresentam traços distintos. Bom, mas, mesmo com todas as diferenças entre si, entre as pessoas, todos nós, certo, possuímos o corpo formado pelas seguintes partes. Quais são as partes que formam o nosso corpo? Cabeça, tronco e membros. Os membros superiores, que são os nossos braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas. Então, observem agora, nós temos aqui, nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado por três partes, como eu falei para vocês anteriormente, lembram? Então, quais são elas? Cabeça, tronco e membros. Aqui está a cabeça, não é isso? O tronco e os membros. Os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas, como eu falei anteriormente. O cérebro, criança, ele fica na cabeça, isso mesmo, e é ele que comanda todo o nosso corpo. O tronco, ele é formado pelo pescoço, pelo peito e também pela barriga. E os membros superiores, como eu falei para vocês, são os nossos braços e os membros inferiores, as nossas pernas. Bom, o nosso corpo, ele é muito importante, isso mesmo, muito importante, e nós devemos cuidar bem dele, para nós termos o quê? Um bom desenvolvimento. E com o nosso corpo, nós podemos realizar vários movimentos. Como assim? Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Com o nosso corpo, nós podemos nadar bastante, se divertir, brincar. Nós podemos caminhar, correr, pular. Com o nosso corpo, nós podemos também andar de bicicleta, que é super legal, né, crianças? Acredito que vocês adoram brincar de bicicleta. Bom, praticar as atividades físicas de maneira sabia faz muito bem para o nosso corpo, isso mesmo. Além de fazer bem para o nosso corpo, também faz bem para a nossa mente, isso mesmo. Bom, além disso, vocês sabiam que é muito importante, crianças, ter uma boa noite de sono? Pois é, isso é muito importante, crianças. Pois, quando nós temos uma boa noite de sono, né, e nós descansamos, todas as partes do nosso corpo, no outro dia, nós acordamos novamente, né, com toda a disposição para fazermos todas as atividades que eu falei antes, como correr, nadar, brincar, pular, andar de bicicleta e tantas outras atividades. Bom, as diferentes partes do corpo humano. O nosso corpo, ele é constituído por um conjunto de ossos, né, que formam o esqueleto. E também por um conjunto de músculos que são ligados aos ossos e que permitem realizar todos os nossos movimentos. Como correr, que eu falei antes, né, brincar, pular. E desde que nós nascemos, né, até por volta dos 25 anos, o nosso corpo, ele vai aumentando de tamanho. Por que isso acontece? Porque os ossos, crianças, eles vão crescendo. Temos aqui as fases da vida. Isso mesmo, as fases da vida. Nós temos aqui, ó, o bebê, criança, criança, adolescente, fase adulta, fase adulta e a velhice. Então, desde o dia em que nós nascemos, nós passamos por várias transformações no nosso corpo. Vocês já observaram isso, crianças? Não? Então, presta bastante atenção que vocês vão perceber. E essas mudanças, elas acontecem nas diferentes fases da vida. E muitas vezes, por não conseguir de si, por não conseguir cuidar de si próprio, o recém-nascido e as crianças, eles necessitam de quê? Eles necessitam do auxílio para realizar as diversas atividades. Quando uma pessoa, ela é idosa, o que é que acontece? Às vezes, também necessita de ajuda de um adulto. Isso mesmo, para garantir que ela viva bem e com saúde. Mas, lembre-se, crianças, que todas as pessoas, sejam elas crianças, sejam elas adultos, sejam elas idosos, Elas devem ter o quê? Elas devem ser respeitados. Isso mesmo, respeitado por todos. E chegamos ao nosso desafio de hoje. Isso mesmo, o nosso desafio está muito legal. E vocês vão precisar de uma ajudinha aí. Isso mesmo, uma ajudinha de um adulto na sua casa. Para preencher esta ficha aqui com algumas informações. Então, você irá escrever o seu nome, certo? A sua altura, o seu peso, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Isso mesmo, muito legal esse desafio, né crianças? Então, por hoje, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, certo? Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá!